E aí pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar, hoje aqui na cidade de São Simão, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, mostrar para vocês aqui um lugar bonito, a prainha do Rio Tamanduá. Fica na rodovia Doutor Jorge Chafe, entre São Simão e Luiz Antônio, naquele sentido ali São Simão, nesse sentido aqui Luiz Antônio. Aqui está o Tamanduá, Rio Tamanduá, passando aqui por baixo da pista. E aí a prainha ali, tem umas mesas, cadeirinhas dentro da água, na beira ali, onde o pessoal pode fazer churrasco, se reunir, lugar bem legal aqui, bem natureza mesmo. Aqui é a entrada da prainha, bem na margem da rodovia. Ela não está funcionando no momento, por conta de decreto. Fizeram até um monte de areia aqui para bloquear a passagem. Está fechado no momento, mas é bem legal ali, ó, várias churrasqueiras ali embaixo. Isso aí pessoal, outro dia eu venho mostrar ela funcionando, né? Vou mostrar mais detalhes ali, tem um restaurante ali, um bar, cadeiras, churrasqueiras. Lugar bem interessante aqui, bem perto de Ribeirão Preto. Deixa um like aí, se inscreva, canal Terra, Céu e Mar. Um abraço e até o próximo vídeo.